Júnior e João Papai tem um dodói Papai tem um dodói Papai tem um dodói Vamos lá! Mamãe e papai podem se machucar Devemos cuidar dos seus dodóis Um band-aid, um beijo e abraços também Todo meu amor pra você ficar bem Ajudando a mamãe e também o papai Assim me sinto muito bem Mamãe tem um dodói Mamãe tem um dodói Mamãe tem um dodói Mamãe e papai podem se machucar Devemos cuidar dos seus dodóis Um band-aid, um beijo e abraços também Todo meu amor pra você ficar bem Ajudando a mamãe e também o papai Assim me sinto muito bem Assim me sinto muito bem Eles têm um dodói Eles têm um dodói Eles têm um dodói Oh não! Mamãe e papai podem se machucar Devemos cuidar dos seus dodóis Um band-aid, um beijo e abraços também E todo meu amor pra você ficar bem Ajudando a mamãe e também o papai Assim me sinto muito bem Ajudando a mamãe e também o papai E assim me sinto muito bem Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Irmã tubarão Irmão tubarão Tubarões famintos Tubarões Estão vindo do turu turu Foge, foge, foge detuturu, foge, foge detuturu Proge foge detuturu no outro margem Nade e rápido diluturu nadirápido duru turu Nade e rápido diluturu nadirápido São-se savos do turu turu, Sãose e salvos do turu turuu São-se salvos do turu turu sou-se salvos É o fim do duturu turu É o fim do tuturu-turu É o fim do tuturu-turu É o fim Tchau, tchau, tubarões As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia inteiro O cachorro no ônibus faz au-au-au, 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 au-au-au O cachorro no ônibus faz au-au-au, o dia inteiro O leão no ônibus faz ra-ra-ra, ra-ra-ra, ra-ra-ra O leão no ônibus faz ra-ra-ra, o dia inteiro O osso no ônibus faz ra-ra-ra, ra-ra-rua, uau-au-au, au-au-au O osso no ônibus faz ra-ra-ra, o dia inteiro O crocodilo no ônibus faz crum 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 O crocodilo no ônibus faz crum 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 O dia inteiro O tubarão no ônibus faz bebê Tubarão do tuturu turu Tubarão do tuturu turu O dia inteiro As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram, as rodas do ônibus giram, giram O dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro Pão, pão Mosquito, oh, oh, oh Mordida de mosquito, mosquito, ai Olha o garocinho que acabou de sair Coça, ai, coça, coça, ai, ai Eu não quero outra mordida Não se preocupe, meu bebê Loção faz a coceira acabar Põe, põe em todo lugar Oh, eles estão se divertindo Mas por favor, vá pra qualquer lugar Menos que a casa Mosquito, oh, oh, oh Mudido de mosquito, mosquito, ai Olha o caracinho que acabou de sair Coça, ai, coça, coça, ai, ai Eu não quero outra mordida Não se preocupe, meu bebê Lançando, pois a coceira acabar Você pode passar o repelente Sempre que for sair Você pode brincar e se divertir Livre dos mosquitos Mosquito, oh, oh, oh Mudido de mosquito, mosquito, ai Olha o caracinho que acabou de sair Põe, põe em todo lugar Oh, eles estão se divertindo Mas por favor, vá pra qualquer lugar Menos minha casa Mãe, põe em todo lugar Mãe, põe em todo lugar Mãe, põe em todo lugar